I'm on Pica Pão de bezinho Olha pro pai Se concentra na ponta do pico de porte Concentra e contrae Pão de bezinho Olha pro pai Se concentra na ponta da pico de porte Concentra de porte Contrae pai, se concentra na ponta da pico Luminado E aí, parou, olha pro DJ Coitado que ela empinadinha, vai na sentadinha Esse é o DJ perturbado, tá ligado? Vai na sentadinha, vai na sentadinha Sai da sentadinha, não quer empinadinha No pique do Doutor Olha pro pai, se concentra na ponta do pique Depois tu concentra e contrai Vai se concentra na ponta da pique 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 Parou, olha pro DJ Coitado que ela empinadinha, vai na sentadinha Meu zé, meu zé, meu zé, meu zé Vai na sentadinha, não quer empinadinha Vai na sentadinha, não quer empinadinha Vai na sentadinha, não quer empinadinha No pique do Doutor Vai na sentadinha, não quer empinadinha Vai na sentadinha, não quer empinadinha Vai na sentadinha, não quer empinadinha